Música Jesus Cristo é considerado um dos maiores líderes de todos os tempos. É inegável, até mesmo aqueles que não creem, não conseguem negar o tamanho das suas obras e a influência que o Senhor exerce por entre os séculos. Uma das características mais bonitas da liderança de Jesus e que Ele nos ensina é o olhar misericordioso que Ele tinha sobre os seus e sobre os seus discípulos. Eu quero falar com você agora que é líder da sua paróquia, que é líder de grupo, enfim. O olhar misericordioso muda a história das pessoas. Acreditar em alguém faz com que ela tenha uma nova percepção de vida. Um dia alguém acreditou em mim. Você tem acreditado em alguém? Música Um dia alguém acreditou em mim.